Acordei em casa Não era você Quem mandou beber e fazer burrada Quem mandou errar o caminho de casa Na última vez jurei que eu mudava E troquei minha última chance imputada Deusa do amor, eu sei que eu não te mereço Um pecador, na sua frente de joelhos pedindo amor Perdoa que eu pago o preço O peso da culpa vai ser eterno, eu tô no inferno Quem mandou beber e fazer burrada Quem mandou errar o caminho de casa Da última vez jurei que eu mudava E troquei minha última chance imputada Não era o amor Não era o amor De repente surge da fumaça do banheiro Uma silhueta lua linda no espelho Mas não era você Não era você Quem mandou beber e fazer burrada Quem mandou errar o caminho de casa Da última vez jurei que eu mudava E troquei minha última chance imputada Deusa do amor 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 Obrigado.